Porque quantas vezes a gente ouve um relato de alguém, de algum amigo que chega pra nós contando um desabafo e a gente acha que está sendo útil pra aquela pessoa dizendo o que ela deve fazer, o que é melhor pra ela. É um exercício muito difícil a gente ouvir sem ter o propósito de dizer o caminho. Quanto a essa questão de energia, tu lida com situações bem complexas. Eu falei isso inclusive com o Henrique. Eu falei, meu, todo dia tu tá lidando com uma situação que é uma carga negativa. E tu vira um catalisador disso. Tu é a única pessoa que tá ali no meio pra tentar resolver duas pessoas ou outra ou várias partes com diversos problemas. Tu tem que ouvir essa reclamação e ainda sair de lá depois meditando. A pessoa tem que ter uma saúde mental muito grande, eu acho, pra aguentar o tranco. Ou eu tô falando besteira? Não, não. É bem assim mesmo. Só que com o tempo a gente tenta, não que a gente consiga, né? Mas a gente tenta se blindar um pouquinho pra não sofrer tanto. Porque se eu absorver toda essa energia negativa, eu não sobrevivo, né? Aliás, eu não vivo, talvez eu sobreviva, entende? Porque realmente as pessoas vêm pro judiciário muitas vezes com outros propósitos que não aquele pedido que tá sendo formulado pro juiz. Às vezes é a vontade de atacar o outro, de dar uma resposta. E tudo isso a gente compreende conversando com as pessoas, por exemplo, numa sala de audiências, né? Mas dá pra converter isso tudo. Então, como eu disse antes, esse meu caminho de busca fez com que eu identificasse no campo da mediação, que é esse assunto que você conversou tão bem assim com o Henrique, né? Que é o nosso mediador, um dos nossos mediadores aqui do Sejus, que eu identifiquei no campo da mediação um espaço onde dá pra agir de um modo bem humanizado, proporcionando que as próprias pessoas envolvidas no conflito olhem pras suas dores e elas levantem alternativas e elas escolham a alternativa que elas entenderem melhor. É um exercício até de humildade. Porque quando eu digo elas escolham a alternativa, a legitimidade é delas. E dizer isso aqui é melhor pra mim, não sou eu quem vai dizer o que é melhor pro outro. E eu falo isso provocando as pessoas que nos escutam, que nos assistem, porque quantas vezes a gente ouve um relato de alguém, de algum amigo que chega pra nós contando um desabafo e a gente acha que está sendo útil pra aquela pessoa dizendo o que ela deve fazer, o que é melhor pra ela. Ela apenas quer falar sobre aquilo. É um exercício muito difícil a gente ouvir sem ter o propósito de dizer o caminho. É muito, meu, adorei isso. Realmente é um ponto de reflexão muito genial. Mas é fantástico. É fantástico. Isso que você está falando eu acredito que entra em conflito com várias pessoas. Eu acredito que eu ajo dessa forma. Porque você está falando de diversos pontos. Ponto da pessoa que está dizendo. Isto. Do amigo que acha que está ajudando. Isto. E às vezes a pessoa que está dizendo o problema dela, também está ouvindo as dicas e achando que aquela pessoa... Eu estou fazendo uma bagunça, mas deu pra entender? Sim. Ambos os lados estão errados. Eu acho que a tua dica pra mim é boa, em vez de eu fazer a minha autoanálise. E a pessoa que está me dando a sugestão do que fazer também não está me ajudando. Sim. E a principal prejudicada, a meu ver, é a pessoa que recebe a resposta. Isso. Porque quando eu digo pra ela o que fazer, indiretamente, eu estou acreditando que ela não tem capacidade de resolver sozinha o problema dela. Eu poderia, eu ao invés disso, acreditar na capacidade que ela tem de lidar com aquilo, porque o problema, o conflito, é algo que não vem ao acaso. Tudo que acontece na nossa vida vem com um propósito. Pelo menos algum aprendizado a gente vai tirar daquilo. Mas se toda vez alguém nos disser o que fazer, sem contar que se você contar o problema pra três pessoas, você vai ter três respostas diferentes. A ótica do mundo de cada um, né, dessas três pessoas. Exatamente. Cada um traz aquilo que viveu. Cada um tem uma bagagem própria. Mas incentivar as pessoas a acreditarem no potencial daquilo que cada uma traz na sua bagagem, pra que perceba que aquilo é suficiente pra ela lidar com as adversidades, com os problemas que ela tem, é empoderar. É mostrar, é revelar o quanto ela é capaz de fazer com tudo isso. E eu acredito muito nisso, por isso que a mediação veio como algo muito forte. E mesmo como juíza, eu consigo, antes de uma audiência, por exemplo, na parte inicial da audiência, incentivar esse diálogo, permitir que as pessoas falem, incentivar que elas conversem sobre isso. E eu não posso ser mediadora, né, porque como juíza, eu sou juíza, né, não posso ser mediadora. O mediador tem essa isenção de quem não vai julgar, né. Então é uma postura completamente diferente da do juiz. Mas eu posso incentivar o diálogo e, por que não, proporcionar no mínimo uma conciliação ali. E devo dizer que quando eu me dei conta, eu tava falando mais do ser humano do que propriamente do direito. Sabe? Quando eu passei a trilhar esse caminho. E aí, quando eu digo falar sobre isso, é porque eu faço palestras, leciono, nem deu pra perceber que eu gosto de falar. Tô adorando. É que, eu digo assim, mulher, né, italiano, então, junto a uma série de características, daqui a pouco ele vai dizer, meu Deus, né. Daqui a pouco tá aqui já. Isso, isso. Bem assim. Então, eu me vi pensando que eu precisava ter um respaldo maior e reconhecendo que o direito nos proporciona muito pouco, né. O caminho do conhecimento que a gente trilha, da investigação que a gente faz numa faculdade de direito, passa muito longe de tudo que a gente precisa pra dizer que você conhece minimamente o ser humano. E o ser humano é a matéria-prima, a gente tá lidando não com processos, mas com pessoas dentro do poder judiciário. Mesmo quando eu falo numa empresa, eu falo em pessoas. Eu costumo brincar dizendo que eu nunca apertei a mão do município de Blumenau, do poder judiciário, né, do estado de Santa Catarina, de uma empresa X. A gente aperta a mão de pessoas e são pessoas que dão sentido a tudo isso, né. As organizações, as empresas. Então, no começo, no meio e no fim de tudo, há pessoas. Então, nós do direito precisamos olhar mais pra isso. E aí, o que que aconteceu? Eu me matriculei no posto de psicologia. Tudo demais. Aí, hoje eu sou uma acadêmica. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!